Oi, Lucas, por Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tudo é excelente. Estamos aqui no quartinho de oração, nesse canal que é o mais louco do YouTube, com o sonho de abençoar você na sua caminhada deste dia. Hoje eu quero falar sobre, e se Jesus fosse voltar amanhã? E se Jesus voltasse amanhã? Muitas pessoas já fizeram entrevistas com essa pergunta. E eu me lembro de uma entrevista que foi feita aqui no Brasil, por uma revista cristã, e o resultado foi espantoso, no mínimo espantoso. Perguntaram para as pessoas, o que você faria se você soubesse que faltava 24 horas para Jesus voltar? E 89% das pessoas disseram, escute isso, 89% das pessoas solteiras disseram. Eu ia pedir o pastor para me casar às pressas com qualquer pessoa, só para eu poder fazer sexo, antes de eu partir. E os casados, também 93% dos casados disseram, se eu soubesse que Jesus ia voltar em 24 horas, eu ia curtir meu esposo, eu ia curtir minha mulher. Somente 10%, 11% das pessoas disseram, se eu soubesse que Jesus ia voltar amanhã, eu iria sair pela rua gritando para o povo se converter, ou eu iria procurar meus familiares e amigos perdidos para eles se converter. Sabe o que isso mostra? Isso é uma radiografia do nosso coração. Jesus definitivamente serve só para nós. A gente não tem essa visão de um Jesus para os outros. Não, Jesus resolvendo meus problemas, salvando a minha alma, salvando a minha família, resolvendo os problemas da minha família, o resto que se lasque. Mas você sabia que a maior ordem de Jesus é ir de portanto, fazer discípulos de todas as nações. Nossa tarefa não é conseguir ser salvo, conseguir salvar nosso filho e acabou. Não. Se Jesus fosse voltar em 24 horas, eu e você teríamos que virar um trator, anunciando Cristo para aqueles que a gente ama e que ainda não conhece a Cristo, e anunciando Jesus para qualquer um, para qualquer um que a gente encontrasse pelo caminho. Até na volta de Jesus, a gente pensa primeiro na realização do sonho aqui da terra. Praticar sexo, ter o prazer para depois ir para o céu. Ei, não coloque seus prazeres antes daquilo que o Senhor disse que é a prioridade. O céu tem prazeres milhões de vezes maiores do que um orgasmo. Mas uma vida perdida é algo, é uma perca inestimável. Não dá para estimar o valor de uma alma que vai ficar eternamente no inferno. Fale hoje do amor de Jesus para alguém, mande uma mensagem para alguém. Como se Jesus fosse voltar amanhã. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço que o Senhor nos ajude. Porque pode ser que o Senhor não volte amanhã, mas pode ser que a gente vá até o encontro amanhã. Ajuda no Senhor a vivermos, a cumprirmos o id e não pensarmos só em nós mesmos. É a nossa oração em nome de Jesus. Você foi abençoado com a palavra de hoje? Se foi, deixa um like, se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí para muita gente que está nos assistindo, que é seu amigo. Passa na loja do Lucinho e compra esse livro, Ame Seus Filhos Intencionalmente. Livro maravilhoso do Danny Silk. Livro fantástico. Tem também essa bíblia de estudo aqui maravilhosa. É a bíblia de pregação expositiva do pastor Hernandes Dias Lopes, com comentários, sermões feitos por ele. Temos também essa camiseta aqui, né? Dos peixinhos, siga Jesus. Os peixinhos de Jesus indo para cá e o resto indo para lá. Não é isso? E lá na loja do Lucinho, comprando acima de 170 reais, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero te convidar a vir para Israel com a gente. Todo ano temos nossa caravana para Israel. Acesse hoje o site viajacolucinho.com.br. Veja lá o roteiro, o preço, a forma de pagamento. Comece a sonhar e orar sobre isso, né? E venha conosco para a Terra Santa fazer essa viagem maravilhosa. Acesse hoje o preço para a Terra Santa fazer essa viagem maravilhosa.